Olá, sou Luciana Belelli, consultora da Remax Urban. Eu estou na Alameda Lorena, entre Rua Pamplona e Alameda Campinas. Uma localização bem legal. Vamos ver um apartamento aqui no edifício Mariana e Araci. Um condomínio bem administrado e que tem localização e a sua planta, os seus pontos mais fortes. Bom, vimos a localização, agora vamos ver um pouco da planta deste apartamento. Luz do sol e o que ele tem de especial. 139 metros quadrados, sala para três ambientes. Vocês vão poder perceber que o pé direito é bastante alto. Aqui, o sol da tarde vai pegar em todo o apartamento. Cozinha, área de serviço, sala e os dormitórios. Nós temos um lavabo que na planta original, aqui do prédio, nenhuma outra unidade tem. Somente aqueles que já fizeram essa modernização. Na planta original, este apartamento tem três dormitórios. Este que vocês estão conhecendo está com duas suítes e um terceiro dormitório, que serve tanto como closet, como pode ser o seu escritório, para trabalhar em home office. O apartamento tem uma planta com bastante potencial e atende vários perfis de clientes. Aqui, famílias com filhos e idade escolar procuram muito essa região pela proximidade dos colégios Assunção e Dante Alighieri. O Shopping Jardim Pamplona fica exatamente um quarteirão. Um dos melhores shoppings que atendem a região. A cozinha é bastante clara e arejada por conta dessas grandes janelas que temos na área de serviço. Para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final deste vídeo. E lembre-se, morar bem é uma escolha. Faça desta sua e seja feliz. E Música Música Legenda Adriana Zanotto